E está entrando no ar a programação da TV Fato. Hoje nós iremos acompanhar, dentro do programa de hoje, uma matéria especial sobre o blog Os Curtos Filmes, realizado na cidade de São Paulo, com a participação das atrizes Débora Muniz e Noelle Pini. E hoje a TV Fato está aqui na cidade de São Paulo, mais especificamente aqui no luxuoso Café Girondino, bem no coração da cidade de São Paulo, para conversar aqui com o nosso amigo e jornalista Rafael Spaca, que traz uma novidade muito legal dentro da internet, que é o blog Os Curtos Filmes, que ele vai contar para nós com essa façanha justamente de estar trabalhando o cinema, mais especificamente com as atrizes brasileiras dos anos 70, 80, dentro da internet. Mas Rafael, primeiramente, antes de nós começarmos esse papo, seja bem-vindo aqui à TV Fato. Afinal de contas, nós estamos hoje em São Paulo, muito bem recebidos aqui no Café Girondino, para nós falarmos sobre cinema. Bom, obrigado pelo convite. É uma honra falar contigo sobre cinema. Bem, eu acho que, como eu disse ainda há pouco, o ambiente, como vocês estão acompanhando aí, por exemplo, não poderia ser melhor. Como surgiu essa ideia de estar montando o blog Os Curtos Filmes? Olha, Os Curtos Filmes, ele nasceu de uma visão que eu tive, assim, o curta-metragem, ele é pouco debatido, né? Ele é muito produzido e pouco debatido, né? Os festivais de cinema no Brasil hoje, 95% abrange o curta-metragem. O curta-metragem, ele é muito produzido por jovens profissionais, por estudantes de cinema, de rádio e televisão, mas não tinha nenhum espaço que a pessoa pudesse debater, explanar suas ideias, suas convicções a respeito do cinema. E aí, visando preencher essa lacuna, eu criei o blog Os Curtos Filmes, para as pessoas falarem sobre o trabalho do curta-metragem, né? E eu acho que isso, essa carência era tão evidente, tão grande, que eu acho que o sucesso do blog é justamente esse, né? Um espaço, uma porta aberta para todo mundo falar sobre cinema. Vamos deixar já de antemão o endereço para o pessoal ir acessando, enquanto acompanha a entrevista aqui de Os Curtos Filmes na TV Fata. O blog, o endereço é oscurtosfilmes.blogspot.com.br. Bom, está aparecendo aqui no IGC também, enquanto eu vou dando continuidade nesse papo aqui com o jornalista Rafael Espaca sobre o blog Os Curtos Filmes. Rafael, eu sei também que você tem uma paixão muito veemente pelas atrizes, né? Dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. As atrizes que fizeram toda a história do cinema nacional, inclusive Noelle Pini estará daqui a pouquinho novamente aqui conosco, batendo um papo também na TV Fato, que é convidada do Rafael, né? Entrevistamos ela, uma entrevista de grande repercussão nas últimas semanas. Mas eu gostaria que você, Rafael, falasse um pouco sobre, digamos assim, as suas ídalas. Olha, a época da Boca do Lixo, de São Paulo, né? Foi uma época muito rica para a nossa história no cinema. Foram produzidos mais de mil filmes na Boca do Lixo. E as atrizes que ali trabalhavam, elas tiveram um papel muito importante porque, em dado momento, elas eram as principais razões, os principais motivos para as pessoas irem ao cinema, né? Então, muita gente saía na hora do almoço para assistir um filme, para assistir a Débora Muniz, para assistir a Noelle Pini, Nicole Puzzi, Vanessa Alves. Enfim, essas atrizes que até hoje estão no imaginário de todas as pessoas, né? Porque elas tinham, têm ainda uma beleza ímpar, né? Um carisma que poucas atrizes conseguiam passar isso para o público, né? E foi uma época muito rica da nossa história. E a minha ideia de fazer essa série foi justamente para cobrir algumas informações que são repassadas de forma errada para o público, né? Rafael, uma opinião sua, até como crítico, hoje, por exemplo, apesar de toda a tecnologia que nós temos, toda a evolução dentro de vários setores, como internet, por exemplo, etc. Nós estamos falando aqui sobre cinema e sobre cinema de alta produção que foi feito aqui na cidade de São Paulo na época da Boca do Lixo. Ouvi esses comentários que se faziam mais de 100 filmes no mês, inclusive. Hoje em dia nós não temos isso nem em âmbito nacional. Você, como um crítico e um jornalista observador dessa história, dá para se imaginar, hoje, em plena era digital, que isso possa voltar a ser feito ou até superado? Olha, ele é... Feito é possível, sim, né? Porque, assim, hoje tem um barateamento nas câmeras digitais, no celular, as pessoas conseguem produzir. A questão mais grave do cinema nacional é a sua distribuição. Não tem espaço, não tem sala para exibir filmes nacionais, né? Tem uma lei que obriga as salas de cinema a exibir filmes nacionais. Mas é por um tempo. E não tem uma política mesmo cultural que faça com que os filmes que são feitos, né? Sejam exibidos, sejam difundidos, né? Tem muita gente que faz, eu até chamo isso de filmes invisíveis, né? Porque as pessoas fazem, mas não são vistos, né? Ficam restritos a cineclube ou amigos, né? Esses filmes permanecem mortos, né? E o filme vivo é um filme que ele é visto por milhares de pessoas, né? Realmente, essa questão da logística, eu acredito que ela é muito séria. E, às vezes, até mesmo por causa do domínio de determinados meios de comunicação, como você mesmo disse ainda há pouco, por interesses políticos ou até mesmo interesses de mídia, esses filmes e essas produções são abafadas, né? O que não existia, se, por exemplo, na década de 70, né? Quando nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, esse fervor justamente da época da boca do lixo. Rafael, antes de nós encerrarmos, quais são os futuros projetos do blog Os Curtos Filmes? Vamos acessando, hein, pessoal? Está aqui embaixo. Olha, em julho eu vou... É a última edição da série Cinco Estrelas da Boca com a Noelle Pini. Vou publicar mais de 50 fotos por ela legendadas, né? No final desse ano, eu vou publicar uma série chamada Sexo Explícito, Tempo de Agonia, que é uma série de reportagens para falar do cinema de sexo explícito que aqui em São Paulo perdurou de 82 a 1990. Vou fazer uma série sobre o Wilson Gray e vou fazer também uma série sobre os Trapalhões, né? Então são projetos daqui a um, dois anos. Mas nós aqui da TV Fato com certeza estaremos ligados e trazendo essas e outras novidades. Mas essa matéria sobre Os Curtos Filmes não para por aqui, não. O Rafael vai se despedindo, mas daqui a pouco eu volto com elas aqui. Noelle Pini e Débora Muniz falando um pouco sobre essa homenagem que o Rafael Espaca prestou para elas. Daqui a pouquinho aqui na TV Fato. E hoje a TV Fato está aqui na cidade de São Paulo, no Café Gerundino. Nós vamos conversar aqui com nada menos que nada mais que Débora Muniz, que atendeu muito gentilmente esse nosso pedido para nós falarmos hoje sobre cinema, essa interação aqui com o jornalista Rafael Espaca dentro do seu blog Os Curtos Filmes. Primeiramente, Débora, muito obrigado por principalmente você estar agraciando nossos amigos telespectadores com esse lindo sorriso. Nossa, assim você está me deixando mais convencida ainda. Mas eu é que te agradeço de verdade, agradeço vocês da TV por essa oportunidade. Eu costumo falar, cada vez que a gente fala do cinema da boca, do cinema nacional, é uma oportunidade ímpar. Porque a boca, gente, às vezes as pessoas falam do cinema da boca e não dão a real importância. Eu acho que foi a grande indústria do cinema nacional. Então é sempre um prazer, o que eu digo sempre, gente, eu nunca vou dizer não para qualquer momento que seja junto com pessoas que viveram a história da boca ou pessoas que querem conhecer a história ou falar sobre a história da boca. É sempre um prazer. E realmente, justamente falando sobre história, como você pode descrever, Débora, essa iniciativa do nosso amigo Rafael Espaca, estar fazendo um blog exclusivamente dedicado a vocês, as atrizes que fizeram o cinema e ainda fazem, não é mesmo? Com tanto carinho foram as musas, né? As musas de todo o Brasil durante essa época. Olha, eu tenho que dar a mão a Palmatore mesmo e parabenizar muito o Rafael. Eu costumo falar, eu falo esse menino. O Rafael eu conheço há mais ou menos uns quatro anos, quando ele ainda estava fazendo faculdade. Então ele já falava que gostava muito da história da boca, queria falar sobre a história da boca, sobre atrizes da boca. Então eu costumo falar que o Rafael é uma pessoa que tem sangue da boca. Porque a garra que esse menino tem, e eu nunca vi nesse meio tempo o Rafael começar nada para não terminar. Então ele é a pessoa persistente. Eu costumo dizer, é gente que faz. Ele sonha, ele idealiza esse sonho, ele busca. Ele consegue agregar pessoas que querem fazer e que buscam também. Então hoje eu vejo o Rafael como um grande responsável por a história da boca continuar viva. E eu tenho certeza que enquanto o Rafael existir, a história da boca não vai morrer jamais. Débora, você é uma atriz que é dispensável nós comentarmos sobre a sua experiência dentro do cinema. Você viveu de perto toda aquela era da película, que não está muito distante, afinal de contas. Hoje nós entramos em toda uma era digital. Com uma câmera, como nós estamos filmando aqui, você consegue fazer um bom filme, ter uma boa direção de fotografia, bons atores. Mas essa época ela era mais romântica. Porque apesar de ela ser mais custosa, justamente, era um boom. De repente você falava assim, fui convidada para fazer um filme. E você me contava que inclusive você teve o privilégio de começar com o grande mestre do cinema nacional, José Mujica Marins, ou o popular Zé do Caixão, que sempre está aqui conosco na TV Fato também. Conta um pouquinho para a gente, como foi essa época? A essa época foi a época glamurosa do cinema nacional, né? Aí o que eu digo, a grande indústria da boca do cinema, né? A boca do lixo, que era a Rua do Triunfo, onde era a indústria mesmo. E eu comecei com o Mujica, às vezes eu brinco com o pessoal e falo assim, gente, o Mujica é meio suspeito falado, o Mujica porque eu vejo como um pai em primeiro plano. Aí as pessoas falam, não, mas o Mujica é pai de todo mundo? Eu falo, não, 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 não. Eu falo pai literalmente falando, porque eu era menor. Quando eu comecei com o Mujica. Então foi bem aquela coisa do meu pai entregar responsabilidade para ele. Então eu vi Lisvamp, bebê, pequena, a filha do Mujica das mais novas, no caso a Nilcinha, bebê, que eu ajudei a cuidar. Então foi assim, Mujica para mim, é o pai literalmente falando, não só como cinema, onde eu aprendi quase tudo, ou seja, a base do cinema. Porque era muito bacana a grande escola do Mujica, que você tinha oportunidade de saber o que era realmente cinema. Na época nós não tínhamos as universidades que temos hoje, o cinema acadêmico, né? Então você aprendia na prática. Mujica, o Mujica ia começar a fazer um filme, ele queria saber quem queria aprender a fazer continuidade, quem queria aprender a montagem, a edição. Então eu tive o privilégio de, antes de ir para a frente das câmeras, eu fui continuista, trabalhei muito com a Nilce nas montagens, dublagem. Então, quer dizer, era o cinema realmente artesanal, e era apaixonante. A responsabilidade que o ator tinha, porque estava queimando o negativo. Então você tinha toda a responsabilidade do entendimento de um personagem, de chegar na frente da câmera sabendo o que você estava fazendo. Aí eu sempre digo que a câmera não é uma máquina, um objeto. A câmera é uma pessoa com vida que você conversa. Como você dizia, inclusive, que participou das montagens de alguns filmes do Mujica, existem lendas maravilhosas, algumas até que ele mesmo conta, já contou aqui na TV Fato para nós. Por exemplo, um dos filmes dele, que eu acho que foi, se eu não me engano, essa noite em Encarnarei no Seu Cadáver, que ele disse que ele mesmo fechou a rua da casa dele inteirinha com árvores. Era a época de Natal. Ele mandou buscar vários pinheiros, fechou a rua, a polícia chegou no meio da gravação. Existem aquelas lendas também, por exemplo, que falam que, por exemplo, ele fazia os raios dos filmes, justamente que nós não tínhamos, né, pessoal? Toda essa tecnologia que nós temos hoje. Ele pegava o negativo e aproveitava a unha dele para estar riscando, para se fazer os raios. Você trabalha ali diretamente. Como é que eram? Muitas dessas lendas são lendas ou existiram mesmo? Não, não são lendas, não. Existiram mesmo. Não, e até porque esses raios, essas coisas eram efeitos especiais, eram muito caros. Para você ter uma ideia, o que se pagava para fazer um efeito especial para um filme, era quase que o dinheiro do filme todo. Então, é além. Tem muitas coisas até que eu acho que o Budiq até passa e não conta. Por exemplo, vamos... Conta uma para a gente, uma que veio à cabeça, que só pelo seu sorriso eu já devo adivinhar que deve vir bomba por aí. Vamos fazer o longa. O Budiq queria, porque queria era uma história maravilhosa, história no jornalista, tá? Não tinha verbo, não tinha negativo, não tinha nada. Mas tinha um grupo que era o pessoal da escola, ele falou assim, não, a gente põe fulano, ciclano, beltrano, que eram os mais antigos de escola, né? Do grupo do Mujica, vão ser sócios, todo mundo no filme. Então, vamos. Gente, passávamos o chapéu, literalmente. Tinha gente que vendia aliança, tinha gente que vendia colar, vendia o que tinha para comprar negativo. E depois, o trabalho em si era todos nós mesmos, tanto que nesse filme eu fiz continuista, para valer, assinando e tudo. Então, eu disse uma coisa, eu falo assim, gente, é impossível, ponta de negativo, não existia comprar um rolo de negativo. Não, Mujica, eu comprava pontas de negativo. Isso é o Jorge Atili, que na época era o diretor de fotografia dele, oficial, né? Fazia... maior ainda era na edição. Inclusive, ele ganhou num festival de... Acho que foi Cities, na Espanha, não lembro que anos, 79, 80, por aí, ele ganhou... Ai, qual é o filme? Eu não me recordo agora o nome do filme. O maior número de cortes. Ele ganhou um prêmio como filme com o maior número de cortes. O que eles não sabiam... E eram pontos de negativo. Pontas de negativo. Inferno, não é inferno carnal. Delírios de um anormal. Delírios de um anormal ganhou com o maior número de cortes. Aí existe também a gente trabalhando na montagem, eu e a Nilce, e o Mujica tinha uma coisa assim de... O Bom Samaritano, né? E a gente trabalhava, não tinha horário. Virava noite, porque, inclusive, nessa época foi porque ele ia pro festival e o filme tinha que estar pronto pro festival. E ele foi com dois filmes pro festival nessa época. E a gente a noite inteira trabalhando e filmando era uma coisa de maluco e o Mujica tinha que levar comida pra gente. Aí o Mujica chega na hora da janta, que seria a janta nossa, sem nada. As duas tesgas de fome, né? E o molecona ainda era adolescente. A Nilce Mujica, cadê a comida? Hoje não tem. Sabe por que que não tinha? Porque no percurso que ele estava indo pra montagem, que era na Odilfo, no Brasil, na época, tá? Ele encontrou um amigo que contou uma história pra ele que não tinha leite pra levar pros filhos. Ele pegou o dinheiro que era pra comprar a nossa comida e passou pro cara comprar leite pro filho. Que vá saber se é verdade, podia ser até pra pinga, pra cachaça, né? Mas quem chegasse e contasse a história pra Mujica, ela acreditava e ele esqueceu que a gente precisava comer pra trabalhar. Então, são coisas assim que você fala, não, é surreal. Mas a coisa... Eu sei porque quando nós tivemos contato com ele, inclusive, na casa dele, nós presenciamos muitas cenas parecidas, né? Mandaram um abraço pra ele, né? Se estiver vendo essa entrevista conosco, né? José Mujica Marins, né? Esse sinônimo do cinema brasileiro, esse ídolo culte realmente que se tornou. e realmente sempre quando esteve conosco, estará mais vezes com certeza aqui na TV Fato, nos recebeu muito bem e sempre foi alvo de entrevistas extremamente produtivas. Antes de nós encerrarmos, Débora, você tá com o espetáculo, deixa um recado pros nossos amigos, telespectadores da TV Fato. Não, pessoal de Mujica, vocês com certeza já me conhecem, não de cinema, de teatro. Hoje eu trabalho muito com a linha de teatro espírita, que eu amo fazer, porque te dá algo mais e leva, você oferece algo mais também. Então estamos com um espetáculo novo que em breve vai estar pronto. Vamos pra Mujica mais uma vez, tá? Por favor, avisem a TV Fato. TV Fato, gente, espectadores, olha, vamos, telespectadores, vamos estar a hora do adeus. É um espetáculo muito bacana, que fala inclusive do problema hoje que vive muito a Rua do Triunfo, das pessoas envolvidas com droga, das mães que perdem seus filhos muito jovens. É um espetáculo muito bacana, tá sendo muito bem cuidado a produção e que dois meses estreia em abril e vamos sair em Mujica, eu amo trabalhar em Mujica, sempre casa lutada. Com certeza a TV Fato estará por lá, anunciando, cobrindo e trazendo mais uma vez a nossa estrela Débora Muniz em nossa telinha. Débora, muito obrigado e seja sempre bem-vinda à TV Fato e eu tenho certeza, como disse ainda há pouco, é a primeira de muitas. Com certeza, foi um prazer imenso estar com você, conversar com você e estar com vocês. Telespectadores, foi um prazer enorme, continuo, amo Mujica e logo estarei de volta com Na Hora do Adeus. A Hora do Adeus, não é Na Hora do Adeus que é um livro, é A Hora do Adeus, tá bom? Mas nós não vamos dizer adeus não, daqui a pouquinho tem outra estrela passando novamente aqui, esse bate-papo na cidade de São Paulo aqui na TV Fato. Noelle Pini logo mais falando sobre o blog Os Curtos Filmes. Hoje a TV Fato está aqui na cidade de São Paulo, mais propriamente dito no Café Girondina, falando sobre cinema, esse debate, essa matéria muito especial sobre o blog Os Curtos Filmes do amigo Rafael Spaca. E Noelle Pini, nossa conhecida já de longa data na TV Fato, também presente aqui, afinal de contas ela faz parte dessa história, não é mesmo, Noelle? Eu faço porque além de admirar o trabalho do Spaca, ele é muito meu amigo, ele é uma pessoa muito batalhadora que eu admiro muito e esse blog dele, bom, o Rafael é assim, tudo o que ele se propunha a fazer, dá certo. Estou sabendo que Noelle Pini será uma das nossas homenageadas no segundo prêmio Mulheres de Fato, onde as principais mulheres dentro da sociedade de Mogi das Cruzes estarão sendo homenageadas e dentro delas Noelle Pini, está vendo só, Noelle, foi tamanha repercussão da sua entrevista que teve conosco que nos sugeriu justamente essa homenagem, acredito eu, mais do que justa. Nossa, eu fiquei, bom, quando eu recebi o seu convite, eu fiquei enaltecida assim, eu falei, não, eu falei, será que sou eu mesmo? Sou eu mesmo. Então, porque eu admiro muito o seu trabalho, Felício, eu acho assim que esse enfoque, né, que você dá, esse prestígio para os profissionais, né, que não é só de Mogi, né, de todo o alto Tietê, então a gente se sente muito feliz e muito gratificada, porque você sabe que é um trabalho que você desenvolve há tantos anos, que é no meu caso, né, o cinema, então a gente se sente duplamente satisfeito, não só pela homenagem, pelo prêmio, mas de ser, por causa da iniciativa em si, você está de parabéns. Nós que agradecemos e será um privilégio com certeza termos Noelle Pini, a nossa estrela do cinema nacional dentro de nossas homenageadas. Mas vamos aproveitar o gancho e vamos fazer um merchan aqui mais uma vez? Luz, Cama e Ação. Ai, Luz, Cama e Ação. Eu, esse livro, Felício, eu acho assim, ele marcou uma época, porque para mim foi uma catarse, né, assim, eu escrever esse livro e poder botar para fora todas aquelas coisas contidas, contidas que eu digo que eu não podia expressar essa coisa que as pessoas fizeram do nosso cinema, né, de ser uma indústria de cinema tão próspera e depois se tornar no que hoje, infelizmente, é a Cracolândia nossa aqui, né, a gente estava até falando de um projeto que a gente deveria restaurar essa área aqui do centro de São Paulo e fazer daquilo o nosso, não sei lá, um lugar onde a gente pudesse relembrar aquela etapa, que tivesse um centro cultural, a nossa calçada da fama, né, então, nesse livro, eu acho que eu fiz um resgate, né, dessa época tão maravilhosa que foi o nosso cinema e também pude falar daqueles grandes profissionais que talvez já nem esteja entre nós, que foram esquecidos, mas que deixaram seu legado muito importante, marcaram essa história, né, e é isso que eu conto no livro, então, ele está à venda no Clube de Autores, né, por enquanto, ainda está à venda no Clube de Autores, ele pode ser entregue em qualquer lugar do Brasil e é só... E do exterior também, por que não dizer? Do exterior, sim, 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 a minha amiga da Itália recebeu dela lá. Com certeza, e fica a dica aí, pessoal, né, justamente, Noelle Pini conosco aqui, falando mais uma vez sobre o seu livro, hoje falamos muito sobre a internet, sobre o blog e os curtos filmes e o que eu só tenho a dizer a você, Noelle, é que você continua sendo essa pessoa especial, já tomo a liberdade de dizer, assim, que você sempre continua sendo minha amiga do jeito que você é, de uma forma transparente, de uma forma muito carinhosa, como você sempre é e sempre muito bem-vinda à TV Fato, afinal de contas, então, até dia 26 de março. 26 de março estaremos lá, é a nossa noite do Oscar de Mogi das Cruzes e de todo o Aldo Tchedeu, o tapete vermelho vai estar lá, gente, não perca. Com certeza, e vocês também são os nossos convidados. Pessoal, nós vamos ficando por aqui nessa matéria muito especial que foi realizada hoje na cidade de São Paulo, propriamente dito, aqui no Largo São Bento e no Café Girondino, e logo mais, vocês terão muito mais sobre cinema, sobre tudo isso que foi debatido aqui hoje e, claro, especialmente para vocês que são nossos queridos telespectadores, aqui é claro, na TV Fato. Audio Jungle.